Salve, rapaziada! Beleza? Quem tá falando aqui é o Mate, tá ligado? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim tá trazendo um react pra vocês de novo E rapaziada, hoje o react é do LX Liu Uzman, é a primeira música dele que eu saiba, né mano? Pra quem não sabe quem que é o LX, mano, é o amigo do Menotod, entre aspas, mano Irmão dele, tá ligado? Tipo... Tá ligado? Meio... Irmão? Tá, vocês entenderam Rapaziada, vamos tá reagindo aqui, mas antes, mano, de Ney tá reagindo É, galera, saiu uma música minha nova, já tinha saído E se vocês não viram, mano, eu vou tá deixando, tocando aqui pra vocês um pouquinho E aí, rapaziada, bora ver esse react aqui que tá top Aqui, ó, LX Liu Uzman, vamos ver aqui, né? Escutar Tá o trono, né? LX Diretamente tá mais curtinho Fé Minha Glock, Nelly Uz, ela canta Na Mascô, traficando, mas que a trono Droga o tiro desde novo e não adianta Droga o tiro desde novo e não adianta Caralho, rapaziada, mano, sério Ele tem muita voz menotóide, velho Igual os assim, parece que é ele que tá cantando E ele só tá fazendo o clipe, tá ligado? Nossa, mano, que da hora, velho Calma, calma, meu amor O LX virando perna que não acreditou Faço meu dinheiro e honro de onde eu sou Quebrando a cara de quem nunca acreditou Lembro da parte que me pisou Diz que eu mudei, me na vara de carro Sei que tu é novinha e debochada Me vê dessa forma, mas você não acreditava Sua preferência era me ver de grocada Olha a pele X, ele é o novo rico trava Rapaziada, mano, ele... Rapaziada, mano, ele tem muito o flow, tá ligado? O menotóide de ficar fazendo uma cotinha E tipo assim, o negócio que eu percebi, mano Ele é tipo o menotóide mesmo, tá ligado? A voz é igual o flow E as letras, mano, a melodia, tá ligado? Ele fala muito de glock Mas mano, eu acho top pra tarar esses bagulho, tá ligado? Bora lá, bora lá Mas quer tanto, droga o tiro desde novo e não adianta Droga o tiro desde novo e não adianta Minha clock na LUS, ela canta Namascou, traficando Mas quer tanto, droga o tiro desde novo e não adianta Droga o tiro desde novo e não adianta Menorzinho, embalado, calma aí Eu corri atrás, mano, eu consegui Eu saí de baixo, hoje eu venci LX, lá da mascote Mina, quando eu passo eu sei que tu não entende nada Vê o L na pista de 300 e de grocada Invejoso, invejoso, tá mandando a cara Tá vendo o favelado conquistando o que sonhava Tem muro menor, aperto o balão No baile minha camisa explana o pendão Hoje eu taco dois em memória dos irmãos Pelo jogador, pego o baile e o favão Minha clock na LUS, ela canta Namascou, traficando Mas quer tanto, droga o tiro desde novo e não adianta Droga o tiro desde novo e não adianta Minha clock na LUS, ela canta Namascou, traficando Rapaziada Peraí que eu esqueci que eu ia falar Ah, rapaziada, o beat, mano, achei da hora, tá ligado Isso é um pouco meio que diferente do Menotod O beat dele, mano, bagulho da hora Bem suave, dá vontade de escutar, tá ligado Não falando que do Menotod não dá vontade de escutar, tá ligado Mas é da hora o beatzinho, mano O bagulho bate sequinho, pá Nossa, é da hora pra caralho Mas quer tanto, ah, droga o tiro desde novo e não adianta Ah, droga o tiro desde novo e não adianta Eu só queria um segundo pra me despedir A ficha ainda não caiu E que tu tava pra ti Eu sei que Deus te abracei Te acolheu no céu Aqui na terra tu cumpriu o seu papel JM em torno No coração dos cria Caralho, mano É a mesma coisa que o Menotod, mano Menotod, menor T Menotod, menor T, sei lá Ele também coloca Tá, porra Como assim? Saudade, eterno, tropa do T Ué, mano, parece ele, tio Como assim, Deus? Parece aquele cara lá do clip lá Que ele cumprimentou Pô, igualzinho, mano Pô, da hora, mano Rapaziada, você gostou, mano Do som dele Tá deixando o link da descrição também, mano Tipo assim Eu achei da hora pra caralho mesmo, mano Eu já vou colocar aqui na minha playlist E já vou estourar aquele som lá Tá ligado? Rapaziada, mano Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E se você quer que eu reage A algumas músicas aí Vocês comentem aí De algum amigo Eu sei lá, mano Vocês comentem aí, mano Que eu quero trazer mais vídeos pro canal E é isso, rapaziada Se gostou, é nóis Falou! Tchau! 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 Tchau!